Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais, fundamentos sistemas operacionais. E na aula de hoje vamos dar uma olhada de um aspecto prático em relação ao conjunto de threads. Até agora, vocês estudaram bastante, acho que a gente já viu com bastante profundidade a criação de processos, ela é bem interessante quando você faz o fork, você cria um outro processo, que ele duplica toda a região de memória que o processo pai possuía, então o processo filho possui toda uma cópia daquela região de memória, e ele trabalha de uma maneira independente do processo pai. Então, eles não necessariamente cooperam, e a gente percebeu que podemos trocar algumas mensagens bem rudimentares entre esses processos que são através dos sinais. Existem outras maneiras para compartilhar memória, mas a maneira padrão que a gente tem agora são os compartilhamentos, os envios de sinais via o chamado sistema Q. Bem, então a gente entendeu isso aí, viu direitinho como é que funciona, e vocês começaram a implementar, a gente teve um período aí que implementamos, aquela função que multiplica duas matrizes, e eu pedi para vocês implementarem usando o fork, deixando que um processo multiplique parte dessa matriz, e o outro processo multiplique outra parte, e depois você tem que imprimir a matriz resultante corretamente. E vocês perceberam que é bastante complicado, dá bastante trabalho, envia sinal, volta sinal, os sinais acontecem ao mesmo tempo, a máquina trava, o processo trava, ele fica esperando o sinal, mas ele já recebeu, enfim, é uma loucura. Como até disse o colega de vocês, não é um bicho de dez cabeças, é de oito cabeças a criação do processo. Mas aí a gente tem um outro mecanismo no nosso ambiente, que são as threads. Então a ideia das threads é você criar, ao invés de eu criar um processo filho, completo, que duplica a região de memória, que trabalha independente, é eu criar um processo que é como se fosse cooperante com o processo pai. Então agora a gente pode, quando a gente começa a falar de threads, a gente tem um conceito que é o seguinte, eu tenho um processo, e esse processo possuem outros mini processinhos, a gente pode chamar de threads, ou processos leves, que é de lightweight process, no inglês, e ele pensa o seguinte, olha, sempre que eu inicio um processo, e ele não tem mais de uma thread, só tem uma única thread, quer dizer que ele é o processo de uma thread só, ou seja, a thread principal é a primeira função que é executada quando você lança o processo, ou seja, a sua função main, quando você executa ela, você é a thread principal. E essa função, quando você está no programa principal, na sua thread principal, você pode começar a criar outras threads para começar a dividir o fluxo de execução do seu processo. Mas olha só que legal, né? Quando a gente faz o fork, a ideia do fork é o quê? Você colocou, você está em uma região do seu programa, faz a chamada fork, o processo se duplica, e a partir daquele ponto, o processo filho começa a executar embaixo do que vem do fork, e o processo pai exatamente que vem embaixo do fork também. Aí ali você consegue separar, se você está no processo pai, no processo filho, e cada um pode fazer o que tem que fazer. E a ideia das threads, ela é um pouco diferente, porque eu tenho que criar, eu tenho que falar assim, olha, eu quero criar um novo fluxo de execução dentro desse meu programa, e eu quero que esse novo fluxo de execução inicie uma função específica, ou seja, ele comece a trabalhar com uma outra função. Então, por isso que a gente pode falar que é um mesmo processo, mas que está executando um outro fluxo, que é uma outra função. Então, a gente pode pensar também que é uma maneira de você despachar uma função para a background, e você vai ficar lá trabalhando um monte, e não me importa o que você vai fazer agora, depois a gente discute. Então, essa é a primeira brincadeira. E o que é legal, agora que a gente sabe esse conceito, essas informações que a gente tem, a gente pode pensar o seguinte, tá bom, professor, eu entendi o conceito das threads, mas como é que eu realmente crio a thread dentro do meu sistema profissional? Como é que eu chamo as funções? Bem, então quando a gente está brincando com sistemas Unix, em geral, e em geral é o que vai acontecer, nós temos um padrão de threads, então temos uma API padrão, e cada kernel implementa por baixo essa API de uma maneira diferente, o Linux implementa de uma maneira diferente do que os BSDs, mas isso não vem ao caso agora, o importante é a gente entender que elas existem, como é que funcionam. E esse padrão que a gente tem são as Pusics threads, então nós temos lá as Pthreads, então você tem lá um conjunto de funções bem grande que referem as Pthreads, né? Se você abrir até uma Pthreads, você vai cair no manual 7 da Pthreads, e lá ele dá um panorama bem geral, e algumas partes até bem específicas em relação ao que acontece como uma maneira geral. Mas agora a gente pode começar a brincar com a primeira parte, que é como que a gente cria uma thread? Então para criar uma thread, você pode pensar, ah, professor, deve ser um Pthread fork, né? É quase isso, nós temos uma função chamada Pthread Create. E veja, a partir desse ponto, pessoal, é importante que vocês realmente entendam a importância do manual. Então vamos lá, man, Pthread, create, e o man vai começar a te explicar agora as coisas importantes que existem. Então nós temos lá a Pthread Create, ela cria uma nova thread, você tem que incluir o cabeçalho Pthread.h, então a gente tem que incluir o Pthread.h, e na hora que a gente for compilar, eu tenho que linkar ele com o menos Pthread, ou seja, para o GCC, a gente vai passar o parâmetro adicional menos Pthread. E a função Pthread Create, ela é uma função do tipo int, e ela recebe como argumento um, dois, três, quatro argumentos. O primeiro argumento é uma variável do tipo Pthread underscore t, que é um ponteiro, e essa variável Pthread t é como se fosse a nossa variável Pid underscore t, só que seria o ID da thread, então a função Pthread Create, ao invés dela retornar um valor que é o Pid da thread, ou o thread id, ou Pthread id, ela vai armazenar dentro dessa variável que eu já estou passando como argumento aqui. Então o primeiro argumento da minha função Pthread Create é justamente armazenar o valor lá da minha Pthread id, O segundo argumento, ele se refere aos atributos que a gente vai atribuir na nossa thread. Então você pode gerenciar alguns conceitos da thread, ah, quando que ela ganha prioridade de escalonamento, quando que ela não ganha, se ela é uma thread que pode ser joinable, se ela é detached, você pode criar vários tipos de atributos que não nos importam nesse momento aqui. E o que você pode fazer, se você quer usar os atributos padrões da sua thread, você pode passar esse argumento aqui como null, se você passa o ponteiro para zero, um null, ele vai iniciar a sua thread com os parâmetros padrões. Depois você passa, olha só que interessante, você vai passar o ponteiro de uma função, que é uma função que é do tipo void, um ponteiro para void, ou seja, uma função que pode retornar alguma coisa, ela pode retornar algum ponteiro, e ela tem que receber algum ponteiro, e é uma função que tem que estar preparada para receber um ponteiro também do tipo void. A gente já trata disso aí. E, por fim, o último argumento da nossa função para thread create, é um ponteiro do tipo void para os argumentos que vai ser passado para essa função que você vai passar comparando. Então, eu posso chamar uma função, que é a minha thread filha, e eu posso falar o seguinte, olha, agora que você tem a sua função thread filha, toma aqui alguns argumentos para você executar, dela pode trabalhar com essas funções, com esses parâmetros aí, e fazer o que ela quiser. Pronto. Essa é a primeira nossa função. Então, a pthread create, ela é análogo ao nosso fork, só que ela cria apenas um novo fluxo de execução, e já chama a função que aquela thread nossa vai ficar em execução, o que é bem legal. Agora, a gente pode até começar a fazer uma brincadeirinha só para ver como é que funciona. Então, a gente pode falar aqui, vamos criar aqui um programinha minha thread, vamos incluir lá o nosso querido stdio.h, ele falou também que tem que incluir a nossa pthread.h, vou incluir aqui a stdlib.h, e vamos lá, intman void, vamos pensar que a gente está aqui na nossa função principal, e vamos criar aqui uma variável, uma thread t, que vamos falar aqui que é o thread id, ele definiu ali, e agora a gente pode chamar a nossa função pthread create, deixa eu até abrir aqui o manualzinho, para a gente ficar olhando lado a lado aqui os parâmetros, para a gente não se esquecer. Então, está aqui os parâmetros da nossa função. Então, a pthread create, ela vai receber o ponteiro da variável tid, depois a gente vai passar os parâmetros de atributos, eu quero os atributos padrões, não me interessa, agora eu preciso passar o ponteiro de uma função, então o ponteiro aqui de uma função, vamos colocar aqui o e-comercial da nossa função, que a gente já define, e vamos passar os parâmetros, os parâmetros vamos pensar que é nu, então o que acontece é o seguinte, quando a gente criar a nossa thread, com pthread create, ele vai executar aqui a nossa função, e vamos definir a nossa função. Como eu falei, a função tem que ser um ponteiro para void, então void função, e ela tem que receber aqui um ponteiro, que seria o argumento dela. Então, agora aqui, ela pode só colocar aqui, printf, sou uma thread, barra aí, então a thread foi iniciada, e vamos dizer que a gente quer brincar, e essa thread aqui vai executar um loop infinito, ela vai ficar lá no while 1, para sempre, então o que a gente pode fazer, pthread create, a gente pode falar o seguinte aqui, printf, printf, thread criada, então a thread foi criada, agora a gente pode falar lá, a gente pode dar aqui um, sleep, de 5 segundos, então a gente vai dormir por 5 segundos, então vou até deixar uma mensagenzinha aqui, printf, thread principal, dormindo um pouco, então agora a gente tem lá, a nossa thread principal, dormindo um pouco, e a nossa thread filho, vai ficar lá executando um laço infinito, para sempre, então a gente dorme por 5 segundos, depois a gente pede, pode pegar e dizer, olha, printf, tchau, então finalizou, dormimos por 5 segundos, e a gente vai embora, e aqui a gente pode dar aqui um clássico, return zero, não precisa nem ser um exit. E aí, começa agora uma outra, uma outra diferença em relação, a nossa, ao sistema de processos, que é que, sempre que é uma thread, a thread principal, sai, ou seja, quando a main, dá um return qualquer, todas as outras threads, que foram criadas, morrem, ao mesmo, elas morrem, e deixam de ser executadas, então, o que é bem interessante. Então, vamos compilar, o nosso, o nosso código, é, eu vou compilar, na janelinha aqui de baixo, então, vamos lá, então, temos aqui, a nossa, minha thread.c, vamos lá, gcc, minha thread.c, menos o, linha thread, menos p thread. Então, vamos lá, compilou, o, tem um printf errado ali, e o slip, eu esqueci de incluir o cabeçalho, para a nossa, para a nossa slip, que é lá, o nistd.h, então, vamos, vamos incluir ali, e ajustar esse printf, que foi chamado. Então, vamos compilar agora, compilou, agora compilou bonitinho, e vamos dar uma verificada aqui, o seguinte, vamos dar um top, vamos atualizar sempre, a cada, a cada meio segundo, a gente pode perceber, que o processo, que vai ficar consumindo mais CPU, vai ficar aqui no topo, então, a gente pode ver o comando aqui, facilmente. Então, vamos começar, vamos executar nosso programa, ponto barra, minha thread. Então, quando eu coloco executar minha thread, olha, thread criada, thread principal dormindo um pouco, sou uma thread. Então, vamos lá, vamos colocar mais, de novo aqui, né? Então, a thread principal dorme por 5 segundos, mas olha só, a thread filha estava consumindo lá, né? 100% da CPU. Ah, legal, professor, então, quer dizer que a gente consegue consumir, um monte de um monte de CPU aí. É, e olha só que interessante, né? Depois de dormir por 5 segundos, pode colocar aqui, printf, thread principal consumindo um pouco de CPU. Então, vamos fazer a nossa thread principal consumir CPU também. Como é que a gente vai fazer para ela consumir CPU? Vamos fazer um for, inti igual a zero, e menor que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, e mais, mais, para o compilador não encher o saco. Vamos colocar aqui um get, e pedir uma chamadinha de função aqui, qualquer. E agora, a gente pode dormir de novo por mais 5 segundos, só para ver o que acontece, né? Então, eu vou até, vou até ao invés de colocar 5 segundos, eu vou colocar 10, só para a gente enxergar um pouco melhor o que está acontecendo, né? Então, vamos compilar esse código. Então, está ali compilado bonitinho, e vamos executar. Então, vamos lá executar novamente. Então, o que acontece, olha lá, a thread, o nosso processo, minha thread está consumindo 100% de CPU, então, ele está dormindo ali ainda, vamos esperar passar 10 segundos, 8 segundos, 9, quando começou 10 segundos, o thread principal começa a consumir CPU, olha só que legal, agora o nosso processo começa a consumir 200% de CPU. É, porque o que acontece? Nós temos várias threads, e cada thread, ela acaba entrando, cada uma e uma CPU, se a gente tiver mais de uma CPU, claro, no computador. Então, se eu colocar 2, 3, 4 threads, essa máquina aqui, a Ovo Maltini, tem 4 cores, a gente pode consumir até 400% de CPU, que é diferente de novo dos processos, porque quando a gente tem os processos, eles separam o que acontece entre cada processo, e cada um pode consumir no máximo 100%, olha lá, aquele laço terminou, então agora voltou a consumir somente 100% de CPU, aqui o meu processo, e depois dormiu mais 10 segundos, e tchau, e foi embora, e o nosso processo finalmente encerrou, então essa é a brincadeira aqui do nosso processo, ficou bem legal, então, aí começa a valer algumas brincadeiras, eu sei então que a minha função, ela é executada, ela funciona, e ela consome uma CPU potencialmente diferente, do que as outras threads principais, então eu posso criar outro conjunto de threads, e cada thread pode executar uma função diferente, pode executar uma instrução diferente, e elas conseguem fazer operações diferenciadas, né, e olha só que legal, né, e quando a gente fala em threads, quer dizer que, como elas fazem parte do mesmo processo, a gente pode enxergar como se fosse um único processo, a região de memória, que cada uma dessas threads enxerga, é a mesma, ou seja, não há separação na região de memória, puxa vida, não há separação na região de memória, não há separação na região de memória, então quer dizer que toda a região de memória, que a thread modificar, que alguma thread modificar, todas as outras threads, vão enxergar também, né, então quer ver, vamos fazer um exemplo, vamos até modificar esse nosso exemplo aqui, vamos pensar o seguinte, vamos até colocar aqui, né, eu vou criar aqui uma variável, um int a, que é igual a 10, meu int a, agora vale 10, então a gente pode até imprimir aqui na tela, né, printf a igual por cento d, barra n, e a gente pode imprimir aqui, o valor de a, então o que acontece, isso aqui é na thread principal, ele vai imprimir o a valendo 10, daí o que a gente pode fazer, a gente pode passar aqui, um ponteiro para a, então a gente pode falar que isso aqui, faz um cast para void, para lá e comercial a, então agora eu estou passando aqui, o ponteiro, o ponteiro para a nossa variável, a que vale 10, né, então a gente cria thread, thread criada, vamos dizer que o nosso processo aqui, nossa thread principal, vai dormir por 10 segundos, só para a gente ter um tempinho lá, e agora ela vai imprimir novamente, o valor de a, tá, ela vai imprimir novamente o valor de a, e vai finalizar tudo, então o que a gente pode fazer aqui, a gente pode, então o que a gente vai fazer, a gente tem a nossa variável aqui, a valendo 10, a gente vai imprimir aqui, no nosso thread principal, o valor de a, a gente vai chamar a nossa função, dentro de uma thread, vai imprimir thread criada, a gente vai dormir por 10 segundos, e depois a gente vai imprimir o valor de a de novo, dorme por 10 segundos e morre, daí o que a nossa função aqui pode fazer, ela pode fazer só o seguinte, ela fala o seguinte aqui ó, é asterisco, aí, int, asterisco a, então a gente vai fazer o cache aqui, vamos pegar o valor, então agora vale 444, depois a gente pode ficar aqui só de brincadeira, por enquanto, num loop infinito, então está aqui o nosso, loop infinito hein, will in a net, então compilamos aqui o nosso código, então vamos relembrar aqui, nós vamos criar, na nossa thread principal, vamos criar uma variável, chamada a, e vamos atribuir o valor 10, na thread principal, vamos criar a variável a, vamos imprimir o valor da variável a, depois vamos criar uma nova thread, e vamos passar o ponteiro para essa variável a, vamos imprimir thread criada, dorme por 10 segundos, e quando essa thread for trabalhar, ela vai mudar o valor lá da região de memória, que está o a apontado para 444, e daí depois que o nosso processo dormir por 10 segundos, ele vai imprimir, novamente aqui o valor de a, dorme por 10 segundos, só para a gente ver o consumo de CPU lá acontecendo, então vamos executar, vamos ver o que acontece, eu ponto barra a minha thread, olha lá, a vale 10, então está lá a nossa CPU, nossa thread já mudou a variável, está consumindo 100% de CPU, vamos esperar aqui, dar os 10 segundos, 8, 9, 10 segundos, olha lá, e agora a variável a vale 444, puxa vida né, isso parece que resolve tanto problema em relação ao que a gente tinha, quando brincava com processos né, porque com processos, eu não tenho como mudar o valor de uma variável, no processo filho, para o seu pai perceber, eu tenho que mandar algumas funções, umas coisas esquisitas, para a gente brincar né, então, vale a pena a gente dar uma, dar uma brincada aí, em relação a isso né, e funciona bem, só que tem um problema, e o que acontece, se eu não dormir aqui por 10 segundos, e só imprimir o valor de A, eu crio a thread, e já imprimo o valor de A, o que você acha que vai acontecer, então vamos compilar aqui, vamos compilar, vamos executar, olha só, a gente, a gente imprimiu, muito cedo, ou seja, o nosso processo principal, ele, leu o valor de A, imprimiu o valor de A, antes da thread ser criada, ou antes da thread executar aquela operação, que modificava o valor do direito de memória, ou seja, então eu tenho que esperar um tempo, a gente pode até colocar um tempo, menor aqui né, de um segundo, para poder perceber, essa modificação né, então a thread criada, um segundo, depois de um segundo, o A vale 444 né, puxa vida, então, isso é uma coisa, é bem interessante né, então, as memórias são compartilhadas, as threads estão executando em processos separados, mas ainda assim, eu tenho que tomar algum cuidado para acessar a memória, daí começa a entrar um problema grave de memória, que é, isso eu tenho dois processos, tentando acessar o mesmo recurso, ao mesmo tempo né, como é que eu devo proceder, para resolver esse problema né, até a gente pode brincar aqui né, imagine que, que aqui a nossa thread, ao invés da gente fazer, que o A vale 444, vamos brincar aqui, que o A, a gente vai fazer só aqui um A, um A mais mais, depois aqui, ao invés da gente, a gente vai fazer só um slip, de um segundo, e depois a gente vai somar, um A mais mais de novo né, então olha só, se eu fizer, dessa maneira aqui, ou seja, eu atribuo o A vale 10, crio, imprimo o valor de A na thread principal, chamo a minha thread, crio uma thread filha, durmo por um segundo, imprimo o A, durmo por um segundo, imprimo o B, o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer, nesse caso aqui, compila, opa, faltou, abri aqui uns parênteses, compilamos nosso código, então vamos executar lá, thread criada, olha só, 12, 12, puxa vida né, então quer dizer que não deu, eu dormi mais tempo, e não consegui pegar o intervalo, de somar ali, o 11 né, então quer dizer que eu posso aqui pegar, e dormir agora aqui por 2 segundos, se eu durmo por 2 segundos, vamos executar, dormiu aí, 11, depois pego 12 né, mesma coisa, e é legal porque eu posso pegar aqui, e somar aqui ó, A mais mais, e agora a gente vai ter, um valor ainda mais modificado, vamos recompilar aqui, então 10, e dorme, aí 11, 13 né, ou seja, porque o que aconteceu, eu atribuí A aqui valendo 10, criei uma thread, dormi por 1 segundo, só que esse tempo de 1 segundo, foi o tempo da minha thread entrar, e somar 1, então de 10 passou a valer 11, e ela passou a dormir por 2 segundos, então, depois que eu imprimi o valor de A, e eu sei que ela já valia 11, eu já somei mais 1 de novo, então ela passou a valer 12, eu dormi por 1 segundo, e esse 1 segundo, deu o tempo desse 1 segundo acabar, ele somou aqui mais 1, 12, virou 13, e agora passou a valer, 13, 13 de novo ali, então se a gente executar algumas vezes, pode ser que esse slip de 1 segundo aí, estejam tão limitados, que o valor fique um pouco diferenciado, não está sendo o caso nessa máquina aqui, que está, que está bem, bem vazia, mas pode ser alguma coisa, que aconteça, depois de algumas milhares de execuções, pode dar algum problema, então a gente tem que pensar, em resolver esse problema da memória, de uma maneira um pouco mais legal, agora professor, quando o processo pai, imagina só, ao invés de eu dormir aqui, por 1 segundo, quando a gente tinha o processo filhos, eu poderia esperar o processo filho, com aquela chamada wait, porque aqui, depois que ele fez a segunda soma, a thread aqui, ela encerra, e quando a função, da thread encerra, ou seja, já que essa thread aqui, foi criada com a função função, quando essa thread encerra, quando essa função função, encerra, quer dizer que aquela thread, que foi criada, ela finaliza, ela morre, então a gente pode dar ali um return, olha só que legal, analogamente ao nosso, a nosso wait, nós temos a função, pthread join, então a função, pthread join, ela junta, porque veja só, não é nessa sensação, de você morrer, uma thread não morre, porque você tem um processo só, e uma thread, ela finaliza, ela volta, a incorporar o fluxo, original, do seu processo, que seria a sua primeira thread, a thread principal, então por isso que a gente chama de join, e o que é a função, o que a função thread join faz, ela recebe como argumento, o thread id, da nossa thread, que a gente já armazenou aqui no TID, e também, ela recebe o ponteiro do ponteiro, para uma, para uma, variável de retorno tipo void, que é o que vai armazenar, o retorno void, que a gente recebeu aqui, ele vai alocar, e vai mudar o ponteiro lá, a gente não tem agora, nada aqui, que faz isso, mas olha só que legal, depois desse slip 2, ao invés de eu fazer, esse slip 1 aqui, eu posso somente, fazer o seguinte, pthread join, join, é, TID, e aí eu não quero, nada lá, não quero pegar nenhum valor, e a gente passa, para lá, vamos ver o que acontece, quando a gente, a gente compila desse jeito, compilou, executou lá, thread criada, a 11, 12, 13, e agora morreu, a gente só imprimiu, a última, a última, o último, o último valor de, ah, depois que a thread encerrou, né, a gente pode até colocar aqui, um slip, é, 5, a gente pode colocar, fazer ela imprimir uma mensagem, assim, dormindo, e aqui embaixo, a gente pode falar, assim, é, acabando, então, depois que ela mostrar, o acabando, quer dizer que, finalmente, o nosso processo ali, a thread principal, pode pegar o valor de filho, né, então, lá, lá, nossa thread está dormindo, pá, 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 e, veja, a main não fez nada, agora, acabando, 13, acabou, né, então, se eu não tiver, esse p thread join aqui, se a gente comentar, esse p thread join, então, o que acontece, quando a gente compilar, olha só o que vai acontecer, criou a thread criada, ela nem apareceu dormindo, né, ou seja, depois que, o nosso processo pai, seguiu o fluxo, se não tem nada impedindo ele, de seguir o fluxo, até o retorno de zero, ele vai seguir o fluxo, até o retorno de zero, e aquela thread filha, ela vai, ser finalizada, junto com o processo, então, sempre que o processo terminar, a gente encerra também, e olha só que legal, né, se a gente deixar aqui, o nosso, o nosso p thread join, a gente pode, se eu colocar na minha thread aqui, um exit zero, o que acontece, se dentro de uma thread, eu coloco o exit zero, a gente sabe que, se a gente chama função exit, dentro de uma função qualquer, no programa, a gente finaliza, opa, a gente finaliza, o nosso, o nosso programa, mas, e nesse caso aqui, o que acontece, quando a gente chama, um exit, dentro de uma thread, então, vamos lá, dormindo, ela vai falar, eu preparando para ir embora, e acabou, ela acabando, então, o que acontece, se eu chamo, se eu faço a chamada para exit, dentro de qualquer thread, o meu processo inteiro morre, ou seja, então, eu tenho que tomar bastante cuidado, quando eu vou brincar, com essas chamadas exit, né, então, é ideal, você pensar, na maior parte dos casos, que o seu programa principal, a sua thread principal, seja a thread que finaliza o seu programa, a não ser que aconteça algum erro catastrófico, aí sim, você pode encerrar em algum outro momento, mas, a princípio, vamos pensar que sempre é a nossa thread principal, que vai, que vai tratar esses conceitos aí, bem, e o que é importante também, você lembrar, é os valores de retorno, pthread join, ela possui um valor de retorno, ela é uma função do tipo índice, então, é falso, assim, ó, quando aconteceu o sucesso, a pthread join retorna zero, e com o erro, ele retorna o número do erro que aconteceu, né, e aí, nós temos alguns possíveis erros aqui, que a nossa, a nossa pthread join, ela vai receber, e agora, se a gente, e a nossa pthread create, é a mesma coisa, né, veja, pthread create, ela é do tipo int também, e o return value dela, e o return value dela, decide mais, tá aqui, e ela, quando tiver sucesso, ela retorna zero, e quando deu algum erro, ela retorna o número do erro, né, e o conteúdo lá da variável, thread que a gente passou como argumento, é indefinido, então, provavelmente não deve mudar nada, agora, professor, quando que acontece, o pthread, um pthread create, dá erro, e o pthread create, ele vai dar erro, quando o seu limite de threads, que o seu processo pode criar, estourar, né, então, há um limite, se a gente tem um limite de processo, também tem um limite de threads, então, a gente pode fazer um thread bomb aí, também, facinho no seu sistema, e o pthread join, quando que um join vai dar erro, né, o wait não dá, não tem como dar erro, o pthread join dá erro, se você, mudar os atributos da sua thread, para ele falar assim, seguinte, essa thread aqui, não vai ser joinable, ela vai ser uma thread, que é, detached, é, é, separada dos outros, dos outros fluxos de threads, então, ela funciona de uma maneira um pouco diferente, mas que não nos importa, nesse momento, então, em geral, essa é a brincadeira básica de threads, né, se a gente criar mais threads, a gente vai consumindo mais CPU, mais CPU, mais CPU, e não tem nenhuma, nenhuma limitação, né, eu posso até mostrar aqui, vamos voltar a brincar aqui, ó, colocar só um, vamos transformar de novo, essa, essa thread aqui, num loop infinito, e vamos criar aqui, sem, sem nos preocupar, vou colocar aqui um, um slip, de 10 segundos, então, sem me preocupar, vou criar agora aqui, duas threads, se eu crio aqui duas threads, vamos ver o que acontece, e duas threads que vão rodar, é, coisas infinitas, por 10 segundos, então, o que acontece, eu tenho duas threads, cada uma das threads, está consumindo, 100% de CPU, então, a gente fica aqui com 200% de CPU, é, consumido ao todo, lembrando que essa máquina aqui, tem quatro cores, oito, oito threads, né, com hyperthread, então, acabou o tempo, agora, posso criar mais threads, né, dois, três, quatro, vamos colocar com quatro, vamos ver como é que fica, quando a gente cria quatro, quatro loop infinito, então, lá, 400% de consumo de CPU, e a gente pode brincar mais, né, quatro, cinco, seis, sete, oito, então, oito, seria o nosso, limite teórico aqui, já que eu tenho oito CPUs visualizáveis, então, vamos mandar consumir lá, quando manda executar, o, com oito threads, nós temos 800% de CPUs sendo utilizados, e professor, e o que acontece, se eu começar a criar, nove, dez, onze, doze threads, com doze threads, eu vou consumir 1.200% de CPU, bem, nessa máquina aqui, nós não vamos consumir 1.200% de CPU, por que que não vamos consumir, não vamos consumir 200% de CPU, porque, ela só tem oito cores, então, no máximo, a gente consegue consumir, oito cores, né, 800%, então, se você tem uma máquina com 64 cores, você vai conseguir lá, 6.400% de CPU, então, vamos até, ver aqui, como é que é, ops, ps3 menos o ribas, então, temos ali, as nossas brincadeirinhas, vamos ver ali, a nossa execução, ps3, pipeless, então, tá aqui, então, a gente executou ali, a gente estava em execução, o bash tinha aqui o minha thread, e o minha thread possui 12 vezes, minha thread em execução, né, então, a gente consegue saber que a gente tinha lá, 12 threads em execução, se eu reduzir, né, eu tinha 12, 11, 10, 9, 8, com 8, vamos ver como é que, como é que se comporta, compila, executa, então, agora está aqui, ó, o minha thread, fica ali com 8 threads de execução, né, então, esse aqui é o conceito básico, de como que a gente realmente brinca com threads, como é que a gente faz as threads funcionarem, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, tem um material que eu já tinha passado anteriormente, nas aulas, para você entender o funcionamento de threads, e como é que elas funcionam, e tinha alguns exercícios básicos, você pode até implementar aquele exercício de multiplicação de matrizes com duas threads, cada thread multiplicando uma metade inferior ou superior, e agora, a gente começa a ter um problema, e se várias threads tentarem mexer na mesma, na mesma memória, o que que acontece? Aí a gente vai ter um negócio bem louco, e aí a gente começa a entrar numa área chamada região crítica de memória, se eu tenho mais de um recurso querendo mexer na mesma região de memória, a gente fala que aquela região de memória é crítica, e nós temos que usar algum mecanismo para travar essa região de memória. Um exemplo clássico, que o pessoal gosta de usar, principalmente banco de dados, mas ele se encaixa exatamente nessa região, é imagine que você tem uma conta no banco, e você tem 100 reais nessa conta do banco. Imagina que daí, às 8 horas, vamos falar, às 11 horas da manhã, vai cair uma conta que custa 100 reais, e exatamente às 11 horas, você vai lá e manda tirar 5 reais da sua conta. O que que acontece? Então, se você tirar, se na hora que você manda tirar, ainda tinha 100 reais, fica 95, mas na hora que ele está processando a conta de 100 reais, ele viu que tinha 100 reais, e tira os 100 reais, e no fim das contas você fica com 95 reais da sua conta, opa, alguma coisa errada, né? Agora, o certo seria a sua conta ficar com 5 reais negativos, por exemplo, espero que vocês não fiquem com a conta negativa, não fiquem com a conta de 5 reais negativo, ou alguma das operações, ele deveria negar e falar, opa, você não pode fazer essa operação, senão você vai ficar com a conta negativa. Então, há um problema de concorrência de recursos, quando acontece ao mesmo tempo, e você tem que tomar bastante cuidado. E isso nós vamos trabalhar nas próximas aulas, e vamos mesclar junto com o conceito de memória, no sistema operacional, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, nos vemos no próximo vídeo, ou na próxima aula. Tchau, tchau.